Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou bem perto do trevo da Mavisa, é Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui além das melhores lojas, tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muitas ofertas. Olha só a primeira loja do Vale Auto Shopping desta manhã de domingo. Carro B10, no Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Fiat Brava Essência 1.8 com apenas 7.300 km rondados. Este é Camil Doologic, o ano dele é 2016 por 57.900, eu disse só 57.900. Olha a segunda oferta no Antunes Multimarcas. Esta Chevrolet Tracker é uma 2.04x4, esta é 16 válvulas, o ano é 2009. Esta vem com airbag, bancos em couro, teto solar, vidros e travas elétricas por 34.900, eu disse. Apenas 34.900. Carro B10, agora no Volmir Autos Multimarcas. E o Volmir Autos Multimarcas preparou duas ofertas. A primeira é este Hyundai Elantra 1.8 completo, o ano dele é 2013 por 59.900, eu disse. Apenas 59.900, segundo a oferta do Volmir Autos Multimarcas, é este Nissan Marte SR 1.6. Este é completo, o ano dele é 2014 por 32.900, apenas 32.900. Carro B10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Onix LT 1.4, o único dono, com apenas 40.000 km rodados. O ano dele é 2015 por 39.900, eu disse. Só 39.900, segundo a oferta da Detroit Multimarcas, é este Hyundai Veloster 1.6, ele é completo, o ano dele é 2013. Este vem com teto solar, bancos em couro, apenas 28.000 km rodados por 56.900, eu disse. Apenas 56.900. Carro B10, agora na Regata Motos, quer uma moto? Vem para o Vale Galto Shopping. No Vale Galto Shopping tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda CH 150i, a partir de 13.750 regais, só 13.750 regais. Segunda oferta da Regata Motos, esta Honda B 110i, a partir de 9.210 regais. 9.210 regais. Carro B10, agora na Nik Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën C4 Picasso. Este é câmbio automático, motor 2.0, o ano dele é 2011. Vem com airbag e ABS, pedal shift, por 40.900. 40.900. Segunda oferta da Nik Multimarcas, este Fiat 1.8. Este é modelo Sporting, o ano dele é 2015, com apenas 33.000 km rodados. Este vem com airbag e ABS, mais computador de mordo, por 46.900. Se eu disse, 46.900. Carro B10, agora na Autoclass Seminovos. E Autoclass Seminovos, preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda CR-V EXL 2.0, o câmbio automático. O ano é 2010, com teto solar, é 4x4, com apenas 70.000 km rodados, por 56.900. Apenas 56.900. Segunda oferta da Autoclass Seminovos. Este Fiat Dega Atrativ 1.4, o ano é 2014. Este vem com vidros e travas, mais ABS, rodas de liga, por 36.900. Apenas 36.900. Carro B10, agora na Brasil, o Car Multimarcas, que preparou duas ofertas para este domingo. A primeira, este Citroën C3 1.2. Este é um tendente Pio Airtec, o ano é 2016. Este vem com airbag e ABS, mais ar e trava. Sensor de estacionamento, motor 3 cilindros, por 49.800. Apenas 49.800. Segunda oferta da Brasil Car Multimarcas. Este Toyota RAV4 2.0, 4x4, o ano é 2014. Este vem com computador de bordo, bancos em couro, câmbio CVT, kit multimídia com GPS, por 97.800. Apenas 97.800. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Galto Shopping nesta manhã de domingo. Carro B10 está na CarCast Veículos. E a CarCast Veículos preparou duas ofertas. A primeira, esta Grand Livy, nas sete lugares, é o carro para a família. Motor 1.8, o ano é 2013, com ar e direção hidráulica, por 37.900. Apenas 37.900. Segunda oferta da CarCast Veículos. Este Onix LT 1.0, ele é completo. O ano dele é 2013, com apenas 50 mil quilômetros rondados, por 37.900. Apenas 37.900. Então, quer trocar de carro? Quer fazer um passeio? Quer conhecer algo bem diferente? Vem para cá, vem para o Vale Auto Shopping de Blumenau. Afinal de contas, em Blumenau, tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Apenas 37.000. Em fui o Vale Auto Shopping de Blumenau. ett parenteiro na carros. Transcrição e Legendas Pedro Negri